Estou aqui, porquê tem essa luz e porquê? Porquê tem medo de afetir? Estou aqui, estou aqui, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi 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 Eu estou aqui, porquê tem medo de afetir? Eu me perdi, eu me perdi 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 Te necesito, Senhor, te necesito Te necesito para poder vivir Se me desmarcar, se me desmarcar Te necesito, Senhor, te necesito Te necesito para poder vivir Se me desmarcar, se me desmarcar Se me desmarcar, se me desmarcar Te necesito, Senhor, te necesito Te necesito, Senhor, te necesito Te necesito para poder vivir Se me desmarcar, se me desmarcar Se me desmarcar Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Eu estou aqui por Te, merece o Senhor Eu estou aqui, rindendo a minha pele A misericórdia é o que eu te pido A misericórdia, a misericórdia A misericórdia é o que eu te pido A misericórdia é o que eu te pido Eu estou aqui por que eu te pido Eu estou aqui, rindendo a minha pele